Imagem, 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 imagem... Naruto? Não! Boruto! Vamos lá, vocês estão diante da personagem, a próxima personagem mais forte, né, do universo lá de Naruto. Em Boruto, a Himawari, ela é... Quem é essa? A Himawari é filha do Naruto. Ela é... Aquela que quase matou o Boruto se o Naruto não tivesse impedido? A nova Kurama encarnou nela. A nova Kurama? Então é uma reencarnação da Kurama depois que morreu com o Naruto queimando todo o cosmo da Kyuubi? Sim. E o que é diferente é que a Himawari é muito mais compatível com o chakra da nove causas do que o Naruto. Então ela vai sincronizar muito melhor e vai ser mais poderosa. Ela herdou o chakra transbordante do Naruto e reencarnou, e a Kurama literalmente reencarnou na irmã do Boruto, a Himawari. Então ela, basicamente, ela nasceu com o bagulho. Ela falou, opa, essa mina tem o chakra foda, vai reencarnar nela, e reencarnou na Himawari. Poderia ter reencarnado em nada e ter sido uma Kyuubi, não, já optou em estar junto com ela. Então por isso que ela vai ser muito apelona aí, ela vai ser muito forte. A Kuraminha tá pequenininha ainda, né? Não se esqueça também do sangue do clã Ryuga, que é também um... Clã Biluga. Né? E... É isso aí, ela vai ser atraída. Ela... A Kurama foi atraída pra Himawari justamente pelo sangue Ryuga e o Zumaki. Sodeska. São as notícias de Boruto, já que ninguém quer assistir. Que pelo menos vaze uma notícia que seja mais ou menos, né? Quem sabe, quem sabe, fica bom, né? Eu não espero nada. Mano, como é que tá, tipo, no mundo? Como é que tá o hype de Boruto? Como é que tá os views de Boruto no mundo? Porque o cara insiste. Tá insistindo? Alguém deve estar assistindo essa merda. Que ele é possível? Boruto é foda, rapaz. Se liga. Respeito. É a gente que não assiste, é isso. O problema é a gente. Ó, só pra você saber, Tins. É... Lá no... Na Ásia... Diga! É... Boruto, em 2021, ele era o... Ele era, tipo, um sucesso, tá ligado? Sim. Ele era o terceiro anime mais popular. Ó, que legal. Que bom pra eles. Ele só foi do Jujutsu Kaisen e do Black Clover, em 2021. Mas em 2022, é... O Boruto, ele já ficava em segundo lugar com popularidade. Dali pra cá, eu não sei, assim, o que aconteceu, se ele continuou com a popularidade, mas... É isso, é os dados que eu tenho até agora. Tchau, 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 tchau.